Vem, vem, cheguei! Uma qualidade e um defeito da Flávia. Oh, meu Deus. Bom, a qualidade eu acho que é fácil que todo mundo enxerga, que é a minha paciência. Tu é mesmo, assim? Eu sou, eu sou. Muito. O Ricardo falou, não é possível. E a pergunta número um de quem me conhece, assim, quando alguém encontra alguém que me conhece, fala, ela é assim mesmo? Eu vi que perguntam isso sobre você também, né? Eu fiz um vídeo aos prontos, falando sobre isso. Falei assim, eu, gente... E, cara, pessoal, a gente está há tantos anos na internet, eu falo isso toda hora, eu falo, se fosse uma farsa, não dá pra manter. Não dá. Se fosse um, dois anos, beleza. Não dá pra manter o personagem. Eu acho que eu estava de TPM. Mas, assim, calhou de terem feito essa pergunta três vezes na mesma semana, e eu falei, sou eu. Calhou, eu tenho que ficar provando quem eu sou, que saco. Eu vi assim, gente. Tá bom, eu não presto, eu presto. Então, também não. Me identifiquei em vários momentos. E é difícil, né? Mas, enfim, a gente fica tentando manter a nossa verdade. Mas eu sou, mas eu tenho isso dentro de mim, mas eu pratico. Então, eu considero qualidade porque é intencional também. De novo, eu acho que tem isso dentro de mim, mas não quer dizer que eu não... Que não perde, né? Não, e não quer dizer que eu não estou ali controlando, né? Não é tipo, ai, eu nasci assim. Não, eu estou trabalhando nisso e tenho muito orgulho, entendeu? Tipo, eu faço de verdade. Vixe, agora defeito... Quantas horas a gente tem de... Um que sobressai. Precisa se escoachar também. Eu acho que... O quê? O medo... Eu acho que... Eu, às vezes, me ponho para baixo. Assim, eu não... Isso é ruim mesmo. Um defeito ruim. É, é um defeito ruim. Porque eu sou muito crítica comigo e eu perco possibilidades e oportunidades. Porque falam, ai, mas vocês... Mas eu estou trabalhando. A terapiazinha se ajuda. É, então, agora chegou a hora, sabe? Agora, ó, depois de quatro filhos, 42... Vou fazer 42 esse ano. Tem dia próximo. Eu fiz 40, faço 41 no final do ano. Então, e você vê aí? O Charlie e o Lucas têm quase... É, tem a mesma idade, né? É, assim, eu estou muito focada em cuidar de mim. O nunca... Não é uma coisa ou outra. É, deixar de cuidar das crianças e cuidar de mim. Mas, é... Eu preciso cuidar de mim. Eu estou há 10 anos tendo filho. Você está grávida há 10 anos já, Gagel. Eu estou há 10 anos cuidando de crianças. E agora eu preciso cuidar um pouquinho de mim. Eu acho até um pouco mais. Porque teve as crianças dos outros. É, dos outros. Pois é. Isso é verdade. Mas, assim, fô, assim... E, de novo, aí eu estou tentando descobrir como fazer sem abrir mão das crianças, óbvio. Mas, assim, a gente... Você passou pela mesma coisa. O começo da nossa carreira online era muito, assim... Trabalha de noite, noite, dia, sete dias por semana. Era muito, era muito, 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 muito. E eu estou sentindo que está pegando agora para mim, sabe? Eu estou cansado. Estou precisando me cuidar, entendeu? E o Ricardo, até... Eu já contei isso no meu canal, mas faz um ano que ele está trabalhando com outra coisa. Ele não gostou da chefe dele. E eu nunca fui chefe dele. Eu sempre falava, é nossa empresa. Mas ele está trabalhando com outra coisa. Ele achou melhor para ele. E eu concordo, assim. Ele está usando os talentos dele. Porque ele não usava os talentos dele na nossa empresa, sabe? Ele é de tecnologia. Tudo que ele sabia, ele usou. Ele arrumou a câmera, não sei o quê. Mas agora é mais copy and paste. Não é ele fazer coisas novas. Então, isso também me deu um... Eu dei uma relaxada. Porque antes era... Porque ficou uma cobrança também, né? É, porque... Será que ele está feliz? Será que... Não, e o negócio da família, assim... Toda a parte financeira era eu. Então, eu não podia... Ai, né? Eu tenho que fazer. Porque a família depende de mim. Os sonários, todo mundo, né? Então, era uma coisa que... Tinha vez que, às vezes, pesava para mim. Mas... Aí, agora que ele está fazendo outra coisa... Ai, acho que dá para eu respirar para saber o que eu quero. Para onde eu vou, entendeu? Sim, eu estou aprendendo. Então... E aí, de novo, assim... Meu corpo, né? Tudo, assim... Eu estou conseguindo emagrecer. Estou conseguindo olhar para mim. O pessoal fala... Ai, você está numa ótima... Ai, que bom. E é isso que eu quero, sabe? Porque, de novo... A gente tem que se cuidar para cuidar das crianças. O clichêzão, tal. Então, estou animada, né? Para essa fase. Mas, óbvio, a Rebeca é bebezinha de tudo. Ela... Eu aprendo de... Meu... Ela é muito doida. Tu falou que ela é 220, né? Ela é... Faísca, assim. Ela... Não! De todos, de todos. É, o Lucas já era. Porque o Lucas já veio, assim... De cara. Que era para falar... Tu quer mais um mesmo? Exato. Não, a Rebeca veio para... E o meu foi... Acho que foi por isso. Que tu teve quatro, né? Exato. A pessoa... Quatro, gente. Estava tudo bem. Agora, a Rebeca... Ah, acabou. Não. Eu sempre falo... Se eu fosse mais nova... Talvez eu... É que... É cultural. Nos Estados Unidos, o pessoal tem bastante filho. Tem estrutura para isso aqui. Tem carro. Eu vou para o Brasil. Estou tentando alugar carro. Não acho carro. Não acho carro. Não acho carro. Sabe o que eu alugo para ir para o aeroporto? Vã. Tem que ser. Tem que ser. Eu alugo vã, porque eu não vou só com as crianças. Eu vou com as meninas que me ajudam ainda. Então, gente, não tem... Que absurdo. E aqui é normal. Que absurdo. Desculpa, não é isso. Mas, assim... Aqui é normal ter... Carrão, né? É carro com muitos lugares. Isso. Minivan. E é barato. Enfim. Estou pensando, sinceramente. Vim morar aqui. Nossa. Eu sou suspeita. Flávia, todo lugar que ela vai, ela vai morar no lugar. Eu sou assim também. Ela é. Já me imaginei em Paris. Já me imaginei em vários lugares. Em Recife. Adoro Recife. Outro dia, São Paulo. Outro dia, São Paulo. Barueri, inclusive. Olha lá, viu? Ai, eu me identifico. Cara, eu me identifico muito. O Ricardo, ele fica... Pelo amor... Só que ele acha que eu estou falando sério. Mas eu estou só sonhando. Eu também. E aí ele fica... Ele... Não, mas bem com larga. A Flávia de Sagitário também, gente. Eu não acredito em sigo, né? Você sabe o que eu falo. Você sabe que eu me policiei com esse negócio de signo? Eu tinha mania de perguntar para as pessoas. Qual é o signo? De bobeira. Porque eu não acredito em signo. E aí teve uma pessoa aqui, muito bonitinha, me fez uma crítica. E eu parei. Você reparou que eu nunca mais perguntei o signo? A pessoa senta aqui e eu já fico... A pessoa não vai falar que é assim. Eu... Doida para perguntar. Eu não pergunto porque eu não acredito. Eu também não. Eu não me identifico com o meu. Eu sou o primeiro dia de virgem. Eu não... O pessoal fala que é mais metódico. Ah, Lucas é virgem. Eu não sou. O meu... Havia... Ah, não. Jesus. A Rebeca e o Charlie também. É. Então, eu não parei de perguntar. Mas por que a gente atrasou isso tudo mesmo? Ah, não. Porque a gente quer morar em todos os lugares. Porque vocês são doidas de morar nos lugares igual. Entendeu? Mas você moraria mesmo? Você largaria? Aonde? Aonde você pensa as coisas que você pensa? Não. Eu queria ir para o Havaí uma vez. O Ricardo ficou muito bravo. Porque eu gosto de natureza, de praia, essas coisas ali. Você sabe quantas horas de voo é para ir para o Brasil? Ele... Você tem noção? Então, quanto custa uma passagem do Havaí para o Brasil? Sabe quantas horas? Não, amor. Mas aí... A Fava tem uma vibe assim, né? Gente, vou morar no Havaí. Vou viver da minha arte. Vou viver da minha arte. Eu queria muito morar perto da praia. Mas o seguro aqui está muito caro. E não vai rolar. É. Pois é. Mas... Não, mas eu super moraria. Eu sou aquela pessoa que cogita. Aqui eu aconselho, gente. Aqui eu me encontrei. Porque tem o quentinho do Brasil, assim... Tem os brasileiros. Tem os brasileiros. Tem a comida. Tudo, assim. Tem um povo muito legal aqui, brasileiro. Eu me surpreendi. E, óbvio, o clima para mim foi... Assim, eu morei 15 anos... 17 anos num lugar muito frio. Muito, muito frio. Eu lembro. Então, era seis meses... Não, gente. Era horrível, horrível, horrível. Essa parte do frio. A cidade era muito legal. Nossos amigos. Mas o frio... Então, assim... Eu recomendo. Pode mudar que eu dou o suporte. Olha aqui. Já gostei, tá vendo, Nato? Já tem até a minha tia aqui. Já tem todo mundo. Olha aqui. Nossa pergunta de milhões. Tá rica? Não. Esse... Ó... Se você quiser morar aqui... Hum... Esse é uma coisa que você vai ter que abrir mão. Porque os negócios acontecem onde você está, né? E aqui, muitas empresas... Assim, até... Ah, para mandar um produto. Ah, mas até mandar, chegar, demora. A empresa tem que querer muito trabalhar comigo, né? Para trabalhar comigo. Porque manda para... Demora, né? Demora. Ah, eventos. Ah, para trazer a Flávia. Seis pessoas. Assim, é um custo maior. Então, eu perco muito... Evelyn, eu perco muito a oportunidade. Assim, muita, muita, muita. Mas, desde o começo, como eu era... Eu queria ser mãe. Eu queria ser mãe presente. Foi muito difícil. Assim, não que difícil. A resposta foi clara e eu estou aqui até hoje. Mas foi difícil abrir mão da parte dos negócios para estar aqui. Entendeu? Porque eu perco... Eu não trabalho como vocês trabalham. Não chega nem perto, entendeu? Entendi. Mas foi uma escolha. Mas você tem outras coisas. Eu tenho outras coisas. Exatamente. E assim... Qualidade de vida, escola. E eu queria... Como eu... Como você falou. Como eu cuidava das crianças e dos outros. Eu queria cuidar das minhas crianças. Eu não queria... Ter cuidar dos outros e não cuidar das minhas. E não tem nada de errado. De novo, minha mãe trabalhou a vida inteira fora. Mas era uma coisa minha, entendeu? Eu queria estar lá. Então, eu abro mão de bastante coisa. Bastante coisa. Mas aí eu olho a Vivi, o Henrique, o Charles, sabe? Eu falo, cara, não... É isso. Vai ter o tempo. Não acabou, né? Ainda não acabou. Só que eu sei que estar no lugar faz bastante diferença. Tanto que o pessoal, por muito tempo, mudava bastante para São Paulo. Hoje está um pouco melhor. Mas mesmo assim, morar fora, você fica fora do radar. Você fica... Parece que é mais difícil. E não é tanto. Não é mais... A impressão é que dá, é que é mais difícil. Então, eu não estou rica. Respondeu certíssimo. Mas eu estou rica de família. De filho. De filho. De alegria, de amor. De muito, muita saúde. E isso eu sempre falei. O meu maior sucesso tem que ser dentro de casa. Com certeza. É, eu escolhi colocar quatro vidas nesse mundo, sabe? Assim, eu estou fazendo esse trabalho diariamente. E compartilhando com quem quiser ouvir. E assim, eu não consigo ver. É, fico. Chegue! Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Facacast! Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Ela chegou, com muito entretenimento. Esse é o Facacast que está acontecendo. Vamos lá.